Ei gente, tudo bem com vocês? Eu estou ótima! Eu assisti um vídeo recentemente da Nina Secrets, que é uma blogueira youtuber que eu amo e era um vídeo que ela reagia aos 50 fatos sobre ela que ela gravou lá em 1900 e bolinha e aí eu achei tão engraçado, mas tão engraçado porque tinha algumas coisas que ela nem se reconhecia nem sabia porque que ela tinha falado aquilo e eu acho que eu! Acontece a mesma coisa, eu gravei um vídeo desse há muito tempo atrás eu não me lembro nem do que eu falei, algumas coisas eu lembro assim por alto mas outras não, eu não assisto esse vídeo há muito tempo e aí eu resolvi assistir hoje com vocês eu vou reagir aos 50 fatos sobre mim e vou atualizar esses 50 fatos porque eu tenho certeza que eu sou uma leticinha muito mais evoluída algumas coisas eu melhorei muito, outras coisas eu só piorei então é isso, vamos ver que vergonha que eu vou passar nesse vídeo porque é muito, muito, muito antigo você aí é homem e ama as minhas dicas? vai acontecer o maior evento masculino online que eu já promovi homem moderno wiki assuntos como timidez, fora, pegação, estilo e muito mais conteúdo totalmente exclusivo para os homens se você quiser estar comigo durante uma semana ou apenas saber mais informações é só clicar no link lembrando que é só para os homens mulher nenhuma pode saber do que a gente vai conversar bom, enquanto eu abro o vídeo aqui eu queria te convidar para se inscrever no meu canal obviamente, né? se eu não falar isso eu não sou eu você que é novo, seja muito bem-vindo eu sou a Letícia Secato ai meu Deus, tô nervosa deixa eu escrever aqui no YouTube Letícia Secato 50 fatos vai lá para o meu Instagram que eu posto várias fotos legais aciona o sino aqui também para você receber essas notificações e vamos começar tem 9 minutos e 44 50 fatos sobre mim coloquei tags, ciúmes, coisas que eu odeio ai meu Deus 8 de maio de 2014 15, 16, 17, 18 4 anos atrás então eu tive 16, 16, 14, 13 eu tinha 22 aninhos hoje eu tenho 26, tá bom? então, para começar eu já estou vendo aqui essa blusa eu não tenho mais meu cabelo estava grande essa casa que eu estou foi o meu primeiro apartamento ele era muito ruim, tá gente? nossa, nem se compara como eu evoluí era escada não tinha lazer nenhum era de fundo nossa, era bem velho tinha cupim, cupim, cupim tinha tanto cupim que quando eu mudei dele eu tive que trocar de computador porque o cupim invadiu por dentro do meu computador mas a minha mesa e minha cadeira era a mesma que está ali atrás inclusive eu estou usando uma cadeira o que está faltando mas é a mesma mesa e cadeira esse quadro de fundo eu que pintei ai gente, que nostalgia eu não estou de chorar vamos começar deixa eu aumentar o voluminho e aí galera, tudo bom? hoje eu estou aqui para responder a tag 50 fatos sobre mim juro que eu nunca pensei que alguém fosse querer saber 50 fatos sobre mim mas, sim me pediram no blog para responder essa tag o mais engraçado dessa tag foi que eu percebi que eu sou muito mais estranha do que eu imaginava gente, está tudo bem eu estou sensata um jeito diferente de conversar acho que meu rosto não mudou muita coisa não talvez um pouco mais maduro meu cabelo mais curto mais ralo porque ficou velho e vai caindo tem isso mas até então me amei me amei eu me inscreveria no meu próprio canal nessa época então sério, eu fiquei meio com medo assim, de mim mesma sabe? se você quiser saber os 50 fatos sobre mim continue assistindo o primeiro fato sobre mim é que eu sou que edição bosta tipo eu usava o Goofemaker na época então eu não cortava direito ficava continue assistindo entendeu? vamos lá, primeiro fato eu sou canhota sim o fato de eu ser canhota me fez sofrer bullying a vida inteira a minha mãe sempre reclamou por eu ser canhota sempre disse que eu pegava na panela errado que eu varria errado a professora na escola falava que o lado direito era o lado que você escrevia então por isso até hoje eu não sei o que é direita e esquerda eu nunca... isso me isso me machucava olha como eu falava era mão que você escrevia nossa, quanta personalidade hein Letícia tô chocada acho que a minha personalidade diminuiu um pouco não sou mais tão agressiva assim ou sou também não sei mas é verdade eu sofri esse bullying sou canhota também porque essas coisas a gente não muda eu nunca consegui cortar porque a tesoura é feita para destros sério ser canhoto é o maior preconceito da face da terra juro eu tenho dentes de leite até hoje nossa, por que eu cortei isso velho eu tenho até hoje porque eu não tenho permanente meu Deus que vergonha gente eu tenho sei lá seis dentes de leite ainda eu não tenho permanente vamos fazer o que né chupei chupeta até os oito anos e se eu pudesse eu chupava até hoje quando eu era criança eu amava eu chupei chupeta até os oito anos mas se eu pudesse eu não chuparia mais não nessa época eu ainda chupava chupeta lá se eu quisesse mas hoje em dia eu não quero mais Letícia que vergonha alheia eu amava brincar de Barbie e eu brinquei de Barbie até os... deixa pra lá essa não dá pra contar até os quinze velho nossa que vergonha eu brinquei de Barbie muito tempo ainda tenho minhas Barbies não deixe mamãe jogar fora porque Barbie sim talvez... ai tô com calor também essa jaqueta gigantesca Barbie talvez seja uma coisa que eu brincaria até hoje assim quando eu tiver uma filha por que eu tô me olhando tanto hein? acho que eu tô me amando quando eu tiver uma filha eu vou ter ciúmes das Barbies dela eu que vou brincar não dá mesmo sério corta esse fato vou botar um xizinho aqui ó ou aqui corta esse fato não dá eu sou muito observadora eu tô sempre observando as pessoas sempre tentando imaginar que tipo de atitudes que elas vão tomar ou que tipo de expressão elas estão fazendo em determinadas coisas pra eu saber se elas estão mentindo ou não então eu sou bem observadora de verdade nessa época eu acho que eu nem tava focada ainda em relacionamento e comportamento nem sei na verdade mas eu já era uma pessoa muito observadora pra tudo pras minhas amigas pessoas que se envolviam comigo então eu meio que já tinha uma noção ali da linguagem corporal sempre fui assim continuo sendo nossa eu tô chocada porque eu era bem madura com 22 verdade eu já fui no show de rebelde sou quase uma economista sou quase uma economista uhul agora eu já sou economista eu me formei meu Deus eu não tinha formado ainda brother caraca eu me formei já tem um tempinho né como vocês podem ver eu cheiro tudo antes de comer tudo não cheiro mais eu cheirava tudo mesmo antes de comer hoje eu não cheiro mais é claro as vezes eu faço uma comida eu não sei se tá boa eu vou lá e cheiro ainda né tipo já fiz há muito tempo mas cheirar antes de comer não não tenho mais esse hábito maluco não eu sempre penso que tem alguma coisa estragada então eu cheiro tudo eu toco vários instrumentos não pera 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 que cara foi essa que eu fiz e por que que eu achava que isso era relevante sabe enfim eu sou louca por música louca mesmo eu toco violão teclado piano guitarra e só ah é muito né gaita aprendi acordeon nesse meio tempo ainda continuo apaixonada por instrumentos assim eu não toco nada bem eu arranho todos entendeu mas eu amo música no geral assim música mesmo música faz parte da minha vida é minha terapia eu gosto muito até hoje ou não o meu sonho é ser atriz eu sou louca por teatro meu sonho mesmo é ser atriz de verdade eu ia chorar gente era o meu sonho meu deus eu fiz teatro não acredito que eu fiz teatro tipo eu to emocionada porque era o meu sonho de consumo e era tão distante mas tão mas tão mas tão distante por tudo sabe por não ter dinheiro não ter oportunidade e depois recentemente até olha como eu fico emocionada eu fiquei sei lá 5 horas numa fila e consegui entrar na escola pública de teatro daqui e o mais engraçado disso tudo é que depois que eu fiz o teatro eu percebi que a vontade de fazer era muito mais legal do que fazer claro que eu gostei da experiência mas eu não quero mais ser atriz eu quero ser eu mesma letícia do youtube sabe isso é tão bom porque mesmo eu estando nesse caminho de youtuber mesmo me formando economia eu não desisti desse sonho eu fiz teatro fiz Fafi depois fiz Abel Santana e quem sabe eu faça em São Paulo em breve não sei tô pensando nisso eu sou muito alegre eu tô sempre muito alegre não quer dizer que eu esteja de bom humor mas eu me acho muito alegre sim inclusive depois eu tatuei alegria aqui no meu braço que é o significado do meu nome gente eu tô sonhando eu fico nervosa quando eu me emociono e eu me acho muito alegre até hoje assim mesmo quando eu tô com algum problema mesmo quando eu eu tô estressada enfim de mau humor eu sempre tento estar alegre com as pessoas do meu lado eu me acho muito alegre eu tenho muito ciúmes do meu namorado muito não olha pra ele vamos atualizar né meu namorado da época eu era o Renzo quem me acompanhava sabia eu tinha muitos ciúmes dele sim como sempre eu tive ciúmes de todos os namorados hoje eu sou uma pessoa mais racional eu tinha ciúmes do além né hoje eu tenho ciúmes ok mas eu era muito ciúmenta mesmo Jesus eu moro sozinha eu me desapego nessa época eu morava com amigas né sozinha que eu quis dizer foi sem os pais e hoje eu moro sozinha sozinha mesmo acho que é uma conquista muito boa mas às vezes me pego muito na solidão então não sei se eu tô no mas enfim estou feliz eu me desapego muito fácil das pessoas muito fácil mesmo basta ela vacilar e eu vou me desapegar muito fácil e eu nem sofro nem nada ai meu Deus do céu onde foi que eu me perdi Jesus não eu me apego as pessoas e pra eu me desapegar hoje em dia é um parto é tipo meu Deus Leticinha querida onde você está gente meu Deus estou chocada não lembrava que eu falei isso deixa eu explicar essa época eu tinha outra maturidade cara tanto que eu namorava né acabei de falar que eu namorava e eu não tinha pretensão nenhuma de me casar não tinha pretensão nenhuma de nada eu apenas namorava porque me fazia bem quando a gente terminou eu fiquei bem tranquila tipo eu esqueci em uma semana se eu não me engano me desapegava super as pessoas era só vacilar comigo e eu me desapegava e hoje não hoje eu sou 100% apegada tenho dificuldade mesmo que a pessoa vacile comigo então eu mudei muito mas hoje meu pensamento é diferente eu quero constituir família tudo mais é uma outra Letícia mais amadurecida e essa Letícia amadurecida veio com esse defeitinho de ter dificuldade em desapegar de pessoas que fazem mal sabe é super natural pra mim tipo tchau vai embora sou assim eu morro de medo de altura de verdade eu tenho muito medo mesmo é um medo que eu não quero superar sério eu não quero eu moro no 12º andar então não tenho medo de altura eu acho que eu quis dizer que eu tinha medo de aventura insisto descer tubo a água essas coisas que é uma coisa que eu tenho muito mas de altura altura não porque eu moro muito alto dá até um desespero sacou? sacou isso pra não ter mais o medo entendeu? não quero eu sempre fui magrela com espírito de gorda eu sempre comi mais do que as outras pessoas e eu sempre fui mais magra também do que as outras pessoas isso é um saco mas é bom também porque eu como muito e dane-se o mundo sou tia de duas meninas que eu mal conheço na verdade uma eu nem conheço e a outra eu vi umas duas três vezes no máximo agora eu sou tia de três a Vitória a Julinha e o Matheus na época eu não conhecia a fundo a Vitória nem a Júlia porque são filhas do meu irmão que é só pai de pai hoje eu sou super próxima da Júlia a Vitória ainda não infelizmente e o meu sobrinho Matheus minha irmã na época não tinha filho meu sobrinho Matheus minha irmã é filha do meu pai da minha mãe então acaba que eu tenho uma aproximação instantaneamente maior meu sobrinho e meu afiliado meu amor da vida enfim sou tia de três eu choro muito sozinha muito mesmo eu tenho muito medo de me pegar sozinha e começar a pensar nas coisas porque eu choro muito fácil como se aquelas coisas estivessem acontecendo de verdade esse vídeo tá sendo esclarecedor na minha vida eu tô tão emocionada porque eu sou uma pessoa extremamente sentimental e eu demorei pra descobrir isso porque por exemplo eu tô falando aqui ah eu choro muito sozinha eu tenho muito medo de me pegar sozinha porque eu fico imaginando as coisas porra vou contar isso pro meu terapeuta porque nessa época eu morava com as minhas amigas então eu não me pegava sozinha hoje eu me pego sozinha e eu choro ahaha meu Deus eu tô muito feliz de ter feito esse vídeo porque vai esclarecer a minha vida Letícia você sempre foi assim só não se conhecia minha filha relaxa verdade então eu sofro muito com os meus pensamentos viajantes sabe choro muito sozinha eu não esqueço desavenças não esqueço mesmo se a pessoa vacilou comigo um dia cara eu vou lembrar pro resto da minha vida não sou mais essa pessoa eu esqueço no mesmo instante eu não tenho nenhum rancor sou zero rancor consigo perdoar gente eu tô chocada gravem 50 fatos sobre vocês depois de 5 anos comparem isso é muito importante isso é muito importante é lógico que se ela pedir desculpa e a gente conversar e eu perdoar eu vou esquecer porque vai ser um perdão sincero mas caso isso não aconteça eu não esqueço desavenças não esqueço mesmo isso pode parecer vingativo ou sei lá não importa eu simplesmente não esqueço eu sou louca por animais amo muito animais e nessa mesma vibe de animais eu tive um cachorro chamado beck eu sou muito pontual odeio menininhas que adoram ser menininhas tipo toda fofinha eu na vida até hoje sou zero fofo eu sou mais pro lado macho da coisa assim sou zero fofura então eu nunca me dou bem com pessoas que são muito patricinhas assim continuo igual leitinha tamo junto mudamos nada no esquisito isso aí mãe sabe nossa eu odeio gente lerda me irrita sabe aquela pessoa que você futuca já olha com o olhar e ela oh que eu tenho 22 anos ah eu tenho 26 anos e continuo odiando gente lerda calma esses dias eu postei no meu instagram que eu mandei uma mensagem pra minha amiga sonhando e eu continuo sonâmbula assim acho que menos antes eu gritava mais bem que agora não sei porque eu moro sozinha então se eu grito eu não sei mas eu era muito gente muito 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 sonâmbula durmo de edredom ou cobertor não interessa alguma coisa pesada sabe pode estar o calor que for eu não consigo dormir de lençol eu preciso dormir com alguma coisa pesada em cima de mim com 18 anos eu estava banguela sim eu estava banguela eu não tenho meu apêndice tive apêndice então eu tirei por que por que Deus eu não tenho meu apêndice eu tirei ele fora pra nunca mais saudades eu falo demais falo o tempo inteiro se você não mandar eu calabouco eu não vou calabouco eu falo demais usei o aparelho por 7 anos eu sou católica amo micareta sou louca por micareta gosto muito amo micareta até hoje axé é minha vida você quer me deixar feliz quer me deixar em paz quer fazer eu me encontrar com o meu eu me leva num axé show do belmarx na época era chiclete né show do belmarx micareta forever tinha 22 hoje tenho 26 permaneço micareteira uhul eu nunca vou passar dessa fase eu sou louca por micareta sabe axé eu gosto muito eu xingo pra caralho xingo muito mesmo isso é feio né mas sou eu eu sei pintar quadros esse aqui ó fui eu que pintei nunca mais pintei quadros na minha vida é um desejo sim me fazia muito bem vocês percebem nessa época porque eu fazia muitas coisas recreativas né talvez eu por isso que eu era mais feliz aceitem comendo tá gente dos netos eu sou a caçula da família inteira tipo muito fofa né mas de fofa eu não tenho nada sempre que eu tô em casa sozinha ou à noite assim principalmente tomando banho que eu escuto um barulho eu sempre penso que é terremoto ou um tsunami sabe eu começo a me segurar nas coisas e você começa a pensar o que eu vou fazer pra sair viva daquele momento como que minha mãe assistiu esse vídeo e não me levou na terapia mãe em nome de Jesus aonde a senhora estava quando eu gravei esse vídeo isso é coisa de gente doida cara eu hoje não tenho mais nada disso não imagino tsunami nem terremoto tomo banho feliz cantando não me seguro em mais nada graças a Deus mas um negócio eu melhorei né momento ai meu Deus é muito tenso isso cara eu não sei nada de geografia nada mesmo eu não tenho noção nenhuma de espaço geográfico eu não sei o que é país eu não sei onde fica a Europa eu não sei inclusive passei um mês na Europa se você me perguntar o lugar eu já me embolo porque eu não sei eu não sei que oceano que eu passei eu não sei nada eu não sei nada de geografia até hoje tenho essa deficiência tenho vontade nenhuma de aprender também né que fase quem faz parte da Europa Estados Unidos Canadá sei lá cara não tenho noção mesmo assim eu sou bem burra pra isso eu escuto forró e axé pra tudo até quando eu tô triste me julguem eu anoto tudo que eu vou fazer na minha agenda tudo mesmo mesmo se eu gente se você tirar minha agenda eu não sei quem eu sou eu anoto tudo o tempo inteiro o tempo inteiro tudo que eu faço tá anotado se não tiver anotado eu não vou fazer porque eu não vou lembrar ou porque eu não vou me cobrar então eu permaneço idêntica for fazer aquela coisa naquele momento eu sei que eu vou fazer aquilo mas antes de eu fazer eu anoto na agenda sério sério eu sempre sento com a perninha de índio cruzada assim sentada assim sabe sempre mesmo se eu tiver em um lugar formal eu tento não sentar mas quando eu percebo eu tô assim eu tô assim agora eu não vou mostrar porque eu tô de pijama por baixo eu sou bem sincera às vezes até demais isso se torna meio chato muito melhorei muito eu era sinceraça tipo sinceraça melhorei porque eu tava perdendo pessoas porque as pessoas tem uma certa dificuldade em ouvir sinceridades e eu não tava me fazendo bem também então hoje eu sou bem contida eu tive uma banda de rock chamada noturnos e eu só usava preto caveira e essas coisas uuuuh e eu escrevia no meu flogão rock é igual a AIDS entra na veia e não tem cura eu sou fissurada pela minha mãe juro eu sei que todo mundo ama muito a mãe que todas as mães são únicas mas eu sou fissurada pela minha mãe sério eu procuro fazer tudo que eu penso que minha mãe vai se orgulhar de mim e eu fico bem nervosa quando eu vejo as pessoas fazendo alguma coisa errada e eu sempre falo calca cara você já pensou que sua mãe descobriu isso gente era papo de de tipo assim ver as pessoas dando PT e falar por que você tá fazendo isso sua mãe vai ficar muito puta eu sempre fui assim sempre fui tipo muito ouvi muito a minha mãe tava falando isso com a minha mãe esses dias tudo que a mamãe fala eu levo muito pra minha vida muito, muito mesmo é claro que hoje eu sei né que tem coisas que as mães vão aconselhar porque são mães e a gente tem que sim que fazer algumas doideiras mas nessa época eu era discípula da minha mãe discípula sério muito mesmo ainda sou mas com maturidade sério eu sou bem preocupada com o que a minha mãe vai pensar de mim muito eu odeio pessoas que cobram amizade ou qualquer tipo de atitude tipo assim ai por que você não me chamou nossa eu te liguei e você nem me respondeu obrigada isso que é coisa de amiga cara se eu não te amei se eu não te liguei se eu não fiz qualquer coisa o problema é meu sério me deixa em paz ai eu odeio essas pessoas que ficam balangando no meu ouvido pra nada sabe para de cobrar amizade que saco revoltei agora eu fico bêbada com um copo de cerveja não fico mais quem dera eu ia gastar muito menos dinheiro não fico mais bêbada com um copo de cerveja eu tenho pavor de qualquer tipo de droga eu acho ridículo quem usa droga principalmente esses idiotas da nossa idade que usam droga pra sei lá ser legal curtir a vibe sério eu tenho pena dessas pessoas sério gente nessa época eu tinha mais pavor do que hoje eu continuo assim é tendo pavor né de drogas mas hoje eu não recrimino tenho amigos que usam drogas consigo consigo equilibrar esses sentimentos mas na época eu tinha pavor eu não conseguia conviver com uma pessoa que fumava maconha e todas as pessoas fumam maconha né a maioria delas eu morro de medo de gruçar caranguejo todas aquelas coisas que andam de lado na praia eu tenho muito medo mesmo e tipo onde eu faço inglês tem caranguejo cara sabe é bizarro gente já formei nesse inglês que saudade da UFSS cara eu saio correndo tenho muito medo e por último eu já subi no palco do Belmar e dei um abraço nele gente hoje em dia eu vou no show e eu vou lá no camarim tranquilamente converso com o Bel ainda sou fã mas na época eu era fã sem acesso entendeu hoje que eu tenho acesso já é mais tranquilo esses dias mesmo que eu esteve aqui eu entrei lá no camarim eu não fico mais nervosa mas eu ficava muito né nossa eu fiz uma campanha pra subir no palco e eu subi meu Deus olha eu fiquei muito orgulhosa de mim assim eu acho que eu tô no caminho de uma vida normal com todos os problemas de uma pessoa normal também vi que eu melhorei algumas coisas alcancei alguns sonhos e eu não acho que eu era tão imatura pra 22 anos isso me deixou muito feliz porque eu tava assistindo vídeo de outras pessoas e eu pensei meu Deus quando eu viro o meu vídeo eu vou ficar tipo oi quem é essa pessoa e não eu ainda me reconheço na Itis de 22 e isso me deixa muito feliz algumas coisas foram até esclarecedoras essa coisa do eu não consigo me pegar sozinha e eu tô passando por esse processo de me conhecer morar sozinha tem muito disso de se conhecer de se bastar de se tudo e caramba fiquei muito feliz espero que vocês tenham ficado felizes junto comigo nesses 50 fatos sobre minha pessoa o que você achou? acho que eu mudei muito doom 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 Tchau, tchau, tchau.